Fala, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Little Big Snake. E pra quem não sabe, no último vídeo eu comprei a conta VIP, cara. Agora eu sou VIP no jogo, bem maneirão. E agora, mano, eu consigo jogar com todas as skins maneironas VIPs do jogo. E olha isso, cara. Olha o tanto de skin VIP que tem. Mano, tem muita skin VIP. É muito difícil escolher qual que eu vou jogar. Só que, mano, eu vou começar pela primeira aqui, ó. Vou jogar com a skin VIP do Cacique, maneirona. Selecionou. Vamos mudar a bandeira. Vou colocar uma bandeira aqui. É parecida com a do Cacique. Mano, vou jogar com a bandeira do Brasil. Selecionou. Bora dar um play e bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Bora lá, fica gigantão aqui nesse joguinho maneirão. Bora lá com a nossa skin VIP do Cacique. Destruir esses ratinhos do evento do Halloween. Já morreu uma gigantona aqui. Bora pegar toda a massa. Desvia. Cara, o legal de quando tá pequenininho é que se aparecer uma gigantona na tua frente, ela nem vê e você elimina ela. Caraca, velho. Nossa, morreu uma gigantesca. Caraca, como que eu queria entrar lá dentro, velho. Como que eu queria entrar lá dentro. Vamos ver se eu pego uma coisa aqui. Já pegaram tudo, velho. Sobrou só aqui, ó. Boa demais. Eliminei a bola. Tinha, morreu gigantesca. Caraca, morreu gigantesca. Desvia. Matei. Eliminei outra. Maior ainda. Mata os ratos. Mata os ratos que dá muito XP. Já vou circular, aproveitar e circular essa daqui. Caraca, velho. Que começo de partida excelente, velho. Tô jogando demais. Já tô com 18 mil pontos. E acabou de começar a partida. Deixa eu só vir aqui e eliminar essa amiguinha aqui. Caramba, amiguinha. Você tá no automático, cara? Vou acelerar pra te eliminar. Caramba, amiguinha. Mas se tá difícil de ser eliminada aqui, hein? Ela tava no piloto automático, cara. Daí fica difícil, mano. Que skin massa. Essa skin da cobra cacique VIP. Massa demais. Vamos jogando. Já estou em 25º lugar. Mano, eu gosto de quebrar essas bolotinhas aqui, ó. Ei, caraca. Mas não vai dar. Correu, correu, correu. Podia ter tentado eliminar ali. Vacilei. Vira pra cá. Não vamos arriscar. Cara, eu vou passar aqui. Ai, morreu uma gigantesca. Nossa, morreu uma gigantesca aqui, velho. Caramba, tô crescendo muito rápido. Deixa eu voltar pra cá. Cara, sempre correndo. Eu nunca paro de correr. E se eu tentar circular todas essas gigantonas aqui? E me ferramou. Fui salvo pela morte da outra mioca, velho. Caraca. Tô bravo, tô bravo. Vamos pegando as massas. Tudo a massa que aparecer, eu vou pegando. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mano, toda hora que eu aboço de postar um vídeo, você quer receber as notificações dentro do seu celular? Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Se você não sabe se inscrever no canal, pede pro teu pai, pede pra tua mãe que ela vai lá e ele vai lá e te ensina. Agora ferrou, hein? Pede pro teu pai, pede pra tua mãe. Eles te ensinam a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Ai, eliminei. Ah, não. O cara já entrou na frente. Que cara chato, velho. Caramba, eu não tô vendo nada. Só sei que eu tô gigantão com 36 mil pontos em 13º lugar. Mano, esse jogo é muito massa. Se você quer jogar ele, desce aqui embaixo na descrição e clica no link pra jogar. Que vai entrar nesse site maneirão, desse joguinho maneirão que é só de computador. E a gente vai jogar junto. Quase morri. Eita, vamos pegando. Faz a curva. Pega aqui. Décimo segundo lugar. Tô com 42 mil pontos e o primeiro lugar tá com 210 mil pontos. Caraca, velho. Nossa, morreu um gigantesco. Caraca, morreu um mega gigantesco. Quase. Quase eliminei. Quase que eu eliminei o madeira ali. A cobra madeira. Eliminar a cobra madeira. Lascou que eu vou morrer agora. Morri em sétimo lugar, mas sou VIP e volto com vida extra. Caraca, velho. Sexto lugar, 54 mil pontos. Eu não podia ter morrido, mas tô de volta. Galera, seguinte. Se você... Ah, caraca. Se você assistiu o vídeo até aqui, viu o abute gigantesco ficar em quinto lugar e tô só crescendo, cara. Não parei por aqui. Caraca, ele morreu aqui. Deixa eu pegar essa massa aqui primeiro. Comente aqui embaixo nos comentários. Cobra rara. Cobra rara. Você tá vendo alguém usando essa cobra aqui? A cobra cacique? Não. Então, é uma cobra rara. Comente aí embaixo nos comentários. Cobra rara. E você também pode deixar uma pergunta pro abute nos comentários. Deixa uma pergunta. Deixa uma opinião de jogo. Que jogo você quer que o abute joga? Coloca aí embaixo, cara. Eu vou dar um super like no teu comentário. E vou responder se eu vou jogar ou se eu não vou jogar esse jogo. E eu tô em quarto lugar. Caraca, velho. Terceiro lugar. Mano, eu tô entre terceiro e quarto lugar. Caraca. Tô jogando bem demais. Eita, besta. 65 mil pontos, terceiro lugar. Cara, o que eu acho muito massa nesse jogo é que você pode correr e que você não perde massa. Você só perde massa se a tua energia abaixar. E como eu sou VIP, eu tenho os bônus maneirões. Eita. Sai daqui, rapaz. Caraca, eu não vi nada. Cabute, não vai morrer agora que você tá em quinto lugar, cara? Morri. Nossa. Foi por pouco, velho. Ó, o segredo é você ir pegando os sapinhos gorditos e verdes, cara. É o segredo do jogo. Queria muito chegar em primeiro lugar, mas é complicado nesse jogo. Esse jogo aqui é muito disputado. A galera joga bem demais nesse jogo, cara. O que eu fiz? Que eu quase morri. Foi por muito pouco. Meu amigo, você tá tentando me eliminar? E aí, corre, man? Você é inscrito do canal ou você tá querendo me eliminar? Isso aí que é a minha dúvida. Então eu vou sair de perto porque eu não confio muito em quem não é do clã B. Se você tivesse uma tag AB, eu sim ia saber que você não ia me eliminar porque AB não mata AB, cara. É uma regra do clã. Quer participar do melhor clã de jogos.io, jogos de minhoca e outros jogos.io maneirões, coloca AB e o teu nome. Desse jeito, AB não mata AB e você vai conseguir ficar gigantesco no joguinho. Ah, não eliminei! Não, mãe! Terceiro lugar. Caraca, mano, não acredito. Ah, velho, não acredito nisso. 70 mil pontos. 70 toneladas, hein? Consegui 40% das medalhas. Eliminei um monte de player aqui. E vou voar com a Juju. Calma aí, mas eu não posso morrer, cara. Tem que completar a missão da Juju. Tem que conseguir 100% de Nectar. Desceu e vamos comendo. Subiu. Só 2%, velho. Preciso de um monte de massa. Cadê as massas? Não tem massa. Desceu e bora comer. Ah, não. Que susto. Olha, as Juju tudo descendo. Isso aqui é tudo player, galera. Levanta pra não morrer. 23%. Faz só mais um pouquinho. Que isso, eu bati? Eu bati em outra Juju, velho. Olha, a Juju corre. Eu nem sabia. Eu nem sabia que a Juju corria, velho. Ei, a última estágia. Você é VIP do jogo e não sabe jogar? O que é isso? Não! Levanta! Boa, Jugo Tesca. Pega massa, pega massa, pega massa. Nossa, levanta! Vai fora, rapaz. Ah, não. 92%. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Só mais um pouquinho. Pega aqui só mais um pouquinho. Vamos, cara! 95%. 100%. Completei a missão da Juju. Massa demais. Mano, vamos ver o tanto que eu consegui avançar aqui no mapinha maneirão. Bolotinhas que dão superpoderes maneirões. Abri um baú, peguei dobro porque eu sou VIP. Mano, eu vou conseguir chegar no último baú ali. Baú de rubi, hein? Vamos ver o que eu vou ganhar. Massa, cara. Passei para o outro mundo. Trilha do sapo. Caraca, tem um monte ainda para ganhar. Vamos abrir um baú real. Consegui tudo em dobro. Vamos ver as conquistas. Vamos habilitá-las. Boa demais. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão que eu consegui chegar em terceiro lugar, mano. É difícil chegar em terceiro lugar, hein? E joguei com as skins VIP. E no próximo vídeo, eu vou escolher uma dessas outras skins VIP para jogar com vocês. Muito obrigado por assistirem. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! 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 Tchau, tchau.